Olá pessoas, tudo bem meus amores? Eu não cochilo não, viu? Vim passar um final de semana descansando, mas quem disse que essa pessoa descansa? Eu recebi um e-mail muito carinhoso da Matilde Pereira me pedindo para fazer esse modelo de cobre-jarras Eu reproduzi e vim aqui ensinar a vocês Eu acho que só por isso eu já mereço seu like, né? Faça igual a Matilde, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos Vamos fazer um juramento de dedinho? Então, pega algum vídeo daqui, algum que você mais gosta e compartilha em alguma rede social Convida uma amiga para vir, poste em um grupo de WhatsApp Tudo é válido para a nossa família crescer e ela crescendo Eu fico muito, muito, muito feliz e trago mais vídeos legais para vocês Agora, se você fizer algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Eu vou amar ver o trabalho de vocês Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá também Tem um monte de fotinhas legais No Facebook eu deixo o molde Tudo lá bem explicadinho para vocês Agora, bora lá que eu vou te ensinar Passei as duas pernas de linha pela agulha e no final se formou essa argolinha Na parte do avesso do tecido eu vou dar um pequeno ponto E passar com a agulha por dentro da argolinha Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar a linha em volta da agulha duas vezes Puxo Agora eu vou dar um ponto passando a minha linha para o lado direito do tecido Coloco a agulha de um lado e saio do outro Começo colocando duas pérolas na agulha Agora vou colocar quatro Para fazer a florzinha são necessárias quatro pérolas Puxo todo o material para a linha Ao todo ficaram seis pérolas na linha Vou separar as duas primeiras que coloquei Vou esquecê-las E vou separar as três últimas Vou usar apenas essa terceira A minha linha inicial está vindo neste sentido E eu vou entrar do lado contrário Vou entrar com a agulha por dentro dessa pérola Do lado que tem duas pérolas Vou passar a agulha E vou sair do lado que tem três pérolas E vou puxar Vai se formar essa florzinha E minha linha inicial está saindo por dentro dessa pérola Vou passar por dentro dessa pérola Ao lado de cima para baixo E vou puxar Agora eu coloco três pérolas na agulha Como já falei É necessário quatro pérolas para cada florzinha Mas como nós já temos essa Então vamos usar apenas três Vou colocar as três pérolas na agulha Puxar para a linha E vou passar com a minha agulha De cima para baixo Nesta mesma pérola Que a linha já está saindo Passo e puxo Com isso eu formo outra florzinha Mas agora eu preciso que a minha linha inicial Esteja nessa pérola lateral Então eu vou passar a minha agulha Por dentro dessa e por dentro dela Por dentro dessas duas pérolas de baixo Puxo Eu já tenho duas florzinhas E vou colocar mais três pérolas Para fazer a terceira Lembrando que eu já tenho uma aqui Puxo todo o material para a agulha Como a minha linha inicial está saindo aqui em cima Eu vou entrar por baixo E subir com a agulha Puxo Com isso eu já tenho a terceira florzinha Mas agora eu preciso que ela esteja nessa pérola Então eu vou passar com a minha agulha Do lado da linha inicial Saindo à frente Puxo Já temos as três florzinhas Agora eu coloco duas pérolas na agulha E vou contar seis pontos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco, seis Entre os seis e os sete Eu vou dar um pequeno ponto E essa primeira volta vai ficar assim Duas pérolas Três florzinhas E mais duas pérolas Agora eu vou passar a minha agulha De cima para baixo Apenas na última pérola que coloquei Aqui em cima Eu sempre vou precisar de duas pérolas Mas eu já passei por dentro dessa Que já conta como uma Então vou colocar apenas mais uma pérola na agulha Coloco mais uma pérola na agulha Para completar as duas E coloco quatro pérolas Para fazer a primeira florzinha Puxo todo esse material para a agulha Vai ficar assim Com cinco pérolas na agulha E a partir daqui Eu vou esquecer apenas uma pérola Pois a outra eu já tenho aqui Então vou esquecer uma E vou esquecer as três últimas Essa que ficou no meio Eu vou entrar com a agulha A minha linha inicial está desse lado Eu vou entrar do lado contrário Do lado que só tem uma pérola Saindo do lado das três pérolas E puxo Se formou essa florzinha A minha linha inicial está aqui E eu vou passar a minha agulha De cima para baixo Nessa pérola ao lado Vou colocar três pérolas na agulha Pois para cada florzinha Eu preciso de quatro pérolas Mas nesse caso Eu já tenho essa daqui Puxo o material para a agulha Como a minha linha inicial Está saindo aqui embaixo Eu vou entrar de cima para baixo Por dentro dessa mesma pérola E puxo Agora eu tenho duas florzinhas E a minha linha inicial Está aqui embaixo E eu quero que ela venha Para essa pérola Então eu vou passar a agulha Por dentro dessa E dessa Como já falei Cada florzinha precisa de quatro pérolas Como eu já tenho uma Vou colocar apenas três na agulha Vou puxar Minha linha inicial Está saindo aqui em cima Desta pérola Então vou passar a minha agulha De baixo Para cima E vou puxar Com isso Eu fiz a terceira florzinha Mas a minha linha inicial Está aqui E eu preciso dela Desse lado Então eu vou passar Com a minha agulha Por dentro dessa pérola de cima Coloco duas pérolas Na agulha E conto seis pontos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco, seis Entre o sexto e o sétimo Eu vou dar um pequeno pontinho Agora eu vou passar a minha agulha De cima para baixo Por dentro Apenas dessa primeira pérola Puxo E vou repetir todo esse processo A minha linha Está acabando E vou finalizar Coloco duas pérolas Na agulha E puxo para a linha Vou contar seis pontos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco, seis Entre o sexto e o sétimo Eu jogo minha agulha Para o lado avesso do tecido Agora eu dou mais um ponto E vou girar a minha linha Em volta da agulha Duas vezes Puxo Corto a linha Passo minha agulha Por dentro Apenas da primeira pérola E repito Todo o processo Cheguei ao final Agora eu vou colocar Apenas uma pérola Na agulha Pois eu vou utilizar A primeira pérola Que coloquei Eu vou passar A minha agulha De baixo Para cima Por dentro Da primeira pérola Que coloquei Apenas de uma Puxo Já vai se juntar Agora eu passo A minha agulha Para o lado Avesso do tecido Fiz o arremate E corto o excesso Da linha Já dei o arremate Inicial E joguei a minha linha Para cima do tecido Agora eu vou passar Por dentro Dessas quatro pérola Que ficam Aqui fora Uma Duas Três Quatro Vou passar a agulha Por dentro Dessas quatro Uma Duas Três Quatro A minha linha Se encontrava aqui Passei por dentro Dessas quatro Pérolas E agora Ela está Aqui Coloco Três pérolas Na agulha Vou passar Por dentro Dessa pérola Do meio Minha linha inicial Está aqui Eu vou entrar De um lado E sair em direção A minha linha inicial Puxo Vai formar a florzinha Agora eu vou passar Por dentro Dessas três pérolas Que coloquei Passo por dentro De uma Duas Três Já formou A florzinha De baixo Vou passar Por dentro Dessas quatro Pérolas De fora Para que a minha linha Chegue aqui Em cima Então Uma Duas Três Quatro Aqui embaixo O biquinho Já está formado Dou um pequeno ponto No paninho Para fixar a linha E volto Por dentro Dessas quatro pérolas Duas E duas Da florzinha A minha linha inicial Encontra-se aqui Eu vou colocar Três pérolas Na agulha E vou passar Apenas Nessa pérola Do meio Vindo em direção A linha inicial Puxo Vai se formar A florzinha Para ela ficar Bem firme Eu preciso passar A minha linha Novamente Por dentro Dessas três Últimas pérolas Que eu coloquei Uma Duas Três E puxo Já formo A última florzinha E para continuar Eu vou passar Por dentro Dessas quatro pérolas Duas da florzinha E duas Para chegar O paninho Com isso Formo o biquinho E eu vou repetir Esse processo Até o final Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto